O vulcão Cumbre Vieja entra na fase mais violenta. O aeroporto da ilha de La Palmas, nas Canárias, está paralisado por causa das cinzas liberadas na cratera. Mais de 6 mil pessoas foram retiradas das casas nas áreas próximas. A erupção começou há uma semana. Explosões violentas e uma grande nuvem de cinzas levaram as autoridades a ordenar a evacuação obrigatória de vários bairros da cidade de El Paso. A lava do vulcão já destruiu 420 imóveis e cobriu 190 hectares de terreno, em uma ilha cuja principal atividade econômica é o cultivo da banana. A maior preocupação agora é o possível encontro entre a lava e o mar, que pode liberar gases tóxicos sobre a ilha. O governo espanhol determinou a evacuação de mais três cidades e deve declarar La Palma como área de catástrofe natural na próxima terça-feira. O objetivo é desbloquear auxílio financeiro aos moradores afetados.